Aragutins é um pequeno município do Tocantins, situado às margens do rio Araguaia. Distante 600 quilômetros da capital, Palmas, tem população estimada de 26 mil habitantes. Já a pequena Tocantinópolis, cidade banhada pelo rio Tocantins, está a 570 quilômetros da capital. Ela possui atualmente 22 mil habitantes. As duas cidades, situadas na micro região do Bico do Papagaio, estão sob a jurisdição da Justiça do Trabalho de Araguaína. Mensalmente, elas recebem a visita de servidores e de um juiz do trabalho da Justiça Itinerante. Eles se deslocam até 250 quilômetros para atender a população carente da região. A Justiça Itinerante, os processos, eles chegam na vara, é distribuído para as varas, e aí já faz uma pré-seleção com relação às cidades em que residem os reclamantes. Então nós temos cidades-pólos para a atuação da Itinerante, Aragua Tins e Tocantinópolis. Baseado nas cidades circunvizinhas desses dois polos, é que a gente decide onde é que vão ser realizadas as audiências. Aragua Tins e Tocantinópolis foram as cidades escolhidas para receberem também a primeira edição do projeto Semana Cidadã. Um evento que tem como objetivo levar a população do local justiça, informação e ações de cidadania. A gente quis trazer para a cidade do interior todas as informações possíveis sobre a Justiça do Trabalho. E essas cidades foram importantes para esse projeto piloto, porque elas fazem parte da nossa itinerância, que a gente quer expandir essa itinerância. E a gente quer saber como que cada município recebe a Justiça do Trabalho, como que eles recebem essas informações. A região do Bico do Papagaio é conhecida por inúmeros casos de trabalho escravo. A Semana Cidadã deu aos moradores da região a oportunidade de apresentarem suas denúncias ao Ministério Público. Mas mesmo assim, muitos ainda temem falar. Eles têm medo de vir até a gente, serem repreendidos pelos empregadores. Muitas vezes optam só por ligar. E aí a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso a fazer uma ligação. Eles estão em locais de difícil acesso. E a gente tentou vir para cá para ver se facilitava essa comunicação. O Procurador do Trabalho, Alexandre Marim, ressalta a importância de parcerias e eventos para mudar esta realidade. Foi de suma importância o engajamento das outras instituições, trazendo benefícios para o trabalhador. O Ministério Público do Trabalho, ele muitas vezes faz presente, acompanhando as audiências da itinerância, mas nunca com o servidor especificamente para o recebimento de denúncias. E esse foi um dos momentos, uma das importâncias do evento para nós. O pedreiro Itami Ribeiro foi um dos que saiu satisfeito do evento. A empresa onde trabalhava não pagou a ele devidamente o valor das funções exercidas no emprego. Para reparar a situação, ele procurou a Justiça do Trabalho. Na audiência, muita negociação. Por quê? Porque o bem maior desse acordo, não é o valor do dinheiro do ano. O bem maior desse acordo é a sua classificação para o encaragado. E depois do acordo, ele já faz planos com o dinheiro que vai receber. Agora eu tenho esse dinheirinho, agora eu vou botar uma porta na minha casa e uma porta que estava faltando. O advogado de Itamir ressaltou a importância da Semana Cidadã para toda a região. A região é muito carente, sobretudo de esclarecimento de direitos e deveres relacionados tanto a empregadores quanto a empregados. E esse papel educativo e cidadão, promovido pela instituição, pelo Poder Judiciário do Trabalho, é de extrema importância para essa comunidade que fica longe dos grandes centros, longe das informações e desses benefícios sociais. Eu acho que é de extrema relevância e está de parabéns a Justiça do Trabalho. Em virtude da construção da hidrelétrica de estreito, o número de processos trabalhistas aumentou muito nas cidades de Tocantinópolis e Araguatins. Jeane Carneiro é preposta de uma das construtoras responsáveis pela construção da barragem. Durante o evento, ela participou de três audiências e saiu satisfeita em receber uma cartilha explicativa sobre os direitos e deveres do trabalhador. Achei muito interessante, tem muitas informações aqui que o próprio trabalhador pode olhar e se informar. Trabalho seguro é legal, foi o tema da palestra do desembargador brasilino Santos Ramos, apresentada durante a Semana Cidadã. Empregados, empregadores, estudantes e autoridades ouviram o desembargador em Tocantinópolis e em Araguaína. Fiquei extremamente feliz por poder trazer a esse Estado uma mensagem no sentido de que nós devemos buscar a prevenção ao acidente do trabalho. Mas não para por aí. O projeto Semana Cidadã oferece também palestras e oficinas para que os cidadãos possam ter uma profissão. Durante a primeira edição do evento, mais de 300 pessoas aprenderam o novo ofício, graças a parcerias realizadas com diversas instituições. Então nós apresentamos nesta semana uma oficina na preparação de massas de pizzas e pães de queijo, fizemos duas palestras, uma que trata de dicas de economia para energia elétrica, água e gás, a qual denominamos eficiência energética e fizemos uma para alimentação segura. A Semana Cidadã, além de valorizar cidades do interior do Tocantins, levando em formação justiça e cidadania à população do Estado, também é uma atividade que enobrece magistrados e servidores. Acho que a Semana Cidadã, como primeira edição, eu estou muito gratificada por ela ter acontecido. Acho que foi fantástico. E vamos repetir, vamos começar a já programar a segunda Semana Cidadã. Vitória Régia e Tony já atuam na Justiça Itinerante, ela na termação e ele nas audiências. Mas para os dois, trabalhar na Semana Cidadã foi uma oportunidade muito especial. Muito gratificante, nossa, é maravilhoso participar, estar junto, muito bom. Eu fico muito gratificado em participar da Semana Cidadã, até pelo fato de ser uma oportunidade de chegar mais próxima ao cidadão e conseguir fazer tantos atendimentos em tão pouco, em um curto espaço de tempo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto